Susto no terminal rodoviário de Montemor hoje de manhã. Um homem armado com faca tentou assaltar um dos guichês, mas acabou detido pelos funcionários. O jardineiro Vandercy Augusto Silveira Júnior foi preso em flagrante no momento em que tentava roubar um guichê do terminal Geraldo Benini em Montemor. Ele usava esta faca. A cobradora gritou e os funcionários conseguiram prender o agressor. O rapaz passou correndo. Na hora a moça, que é cobradora, veio até mim e começou a gritar, falando que tinha acabado de ser roubada. Eu, juntamente com outros funcionários, corremos atrás dele, conseguimos detê-lo. Inclusive caiu da mão dele a faca e conseguimos subtrair o dinheiro que tinha roubado. Vandercy já tem passagens por crime de trânsito e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Campinas. Se condenado, o jardineiro pode pegar de 4 a 10 anos de prisão. Ele vai responder pelo crime de roubo com causa de aumento de pena pelo uso da arma que ele se utilizou para praticar o crime. É um crime de roubo previsto no Código Penal. Ele vai ser recolhido no Centro de Detenção Provisória de Campinas e lá vai ficar à disposição da Justiça da Comarca de Montemor.